Fala pessoal, beleza? Rodrigo Gamer na área aqui, né? Começando mais um videozão, né? Dando sequência aí, né galera, ao lançamento aí, né? Esse mega lançamento que assim, pessoal, ainda não saiu a versão de Android, já todo mundo perguntando, então eu vou estar falando sobre a versão de Android, explicando aí, então a versão que foi lançada, galera, foi a versão de PC que vocês podem estar vendo aí na tela, é uma versão paga, beleza? Mas o link, né pessoal, tá aqui embaixo na descrição do vídeo aí pra vocês estarem conferindo, né? E também adquirindo o seu jogo, né? O Truque e Logistics Simulator, galera, o jogo tá muito top, eu demorei um pouquinho pra trazer o vídeo pra vocês aqui do caminhão, galera, mas finalmente, né? Eu consegui, mano, ó, porque assim, esse caminhão que vocês estão vendo aí é um dos caminhões mais caros aqui do jogo, então ele tem um valor muito elevado, então demora-se um certo tempo pra você conseguir juntar o dinheiro, acumular grana e conseguir comprar esse caminhão, ó. Mas olha só que legal, pessoal, ó, então estamos aqui numa área, ó, onde tem uma mega obra aqui, o pessoal tá fazendo uns prédios aí, ó, então necessita, né, do caminhão aqui. Então, mano, caminhão pesado, extra pesado, é claro que é Scania. Agora, se vocês curtiram o lado de fora, olha por dentro, pessoal, ó, olha esse painel, cara, tá bem modelado ou não? Olha os detalhes internos aí, ó, a câmera aqui, ó, câmera Giro 360, então dá pra gente conferir, dá pra gente tá conferindo aí, ó, tudo, ó. Cara, muito legal, né? Então vamos fazer o seguinte, ó, já vai deixando o seu joinha, bora comentar aí se vocês querem mais vídeos aqui desse game que eu vou trazer pra vocês aí, então vamos que vamos, galera, ó, olha aí, ó, olha aí, ó, levantando poeira ali, ó, então vamos chegar aqui pra gente tá pegando o carro, a gente tá vazio, como vocês podem ver, ó, então vamos parar aqui e selecionar a opção de carga. Aqui já aparece, tá vendo, algumas opções que a gente pode tá aí, né, pegando, então no caso ele tem um reboque estilo Romeo e Julieta, que são o meu caminhão mais uma carretinha, né, uma Julieta atrás, mais engatado aí, ou então somente a carga mesmo, ó. Assim, pessoal, como eu tô precisando de grana aqui no jogo, então eu vou preferir essa segunda opção aqui, tá vendo, ó, que vai ser aí, né, uma Julieta, ela tá pagando, ó, 16 mil, tá vendo, o valor mais alto, então como eu tô necessitando de grana, né, que eu gastei uma grana comprando esse caminhão, a minha conta bancária foi falida, então eu vou aceitar aqui. Então mostra o tutorialzinho ali dos comandos na tela e vamos ver como que é. Ah, olha aí, pessoal, ó, que legal, a gente vai ter que tá pilotando aqui a retroescavadeira, olha aí, ó, que legal, cara. Vamos que vamos, então. Deixa eu ver o que que a gente vai... Eu acho que a gente vai ter que tá carregando essa... Essas pedras aqui, ó, olha só. Cara, o problema agora vai ser controlar essa máquina, né, olha aí, ó. Então eu tenho que tá fazendo todo o trabalho manual, então eu vou carregar primeiro o caminhão ali, depois eu carrego a Julieta, ó. Vamos ver se eu consigo aqui bem de boa. É a primeira vez que eu tô fazendo isso, pessoal, ó, olha, ó. Foi todas as pedras? Foi. Olha aí. Assim, né, os comandos aqui é meio complicadinho, né, porque até você acostumar com os comandos demora um pouquinho, ó. Vamos ver, as opções de câmera também aqui. É que eu prefiro mais, pessoal, a câmera do lado de fora pra mim ver o que eu tô fazendo, entendeu? Porque a câmera aqui, ó, fica boa também, porém não dá pra você ver meio, ver assim direito o que você tá fazendo, tá vendo? Olha lá, ó, então é meio complicado. Aqui você já tem uma visão mais, é, 360, você tem uma visão fixa aqui, você já tem uma visão toda, né, do que que tá acontecendo mesmo, ó. Então tem que carregar aqui o caminhão. Não tem, digamos assim, uma etapa pra pular, não tem como você pular essa etapa, é obrigatório você fazer o carregamento aqui mesmo, ó. Como o jogo realmente é de simulação, então você tem que fazer todo o trabalho. Sai daí, pedra! Sai! Eita! Deixa eu dar um ré aqui, aí, ó. Ah, caiu, caraca, mano, a pedra caiu pra fora ainda, meu. Ô, louco, eu tô achando que eu vou demorar aqui, pessoal, ó. Mas o legal é isso, né, que você dirige, né, vários tipos de maquinários diferentes. Tem também guindaste, pessoal, tem muita coisa ainda, né, depende do tipo de veículo que você for pegar. Pra quem assistiu o vídeo anterior, né, eu acabei dirigindo aí uma empilhadeira, né, empilhadeira transportando aí numa vanzinha. Agora esse trabalho aqui, né, necessita aí da retroescavadeira. Deixa eu tá vendo se eu pego mais quantidade aqui, ó. Agora vamos ver. Aí, ó. Não, não, não cai, não. Vai devagarzinho pra não cair. Cara, é bem legal. Então, assim, pessoal, a versão de Android vai chegar em breve aí, beleza, vai ser a mesma versão que vocês estão vendo aqui de PC, vai ser lançada pra Android. E essa versão de PC aqui, pessoal, tá bem leve. E a versão de Android, ela vai ser... o pessoal tá até com medo aí. Ah, será que vai ser pesado e tudo mais? Não, galera, vai ser bem otimizada, né, e vai tá funcionando aí... vai funcionar bem de boa, porque eles vão tá otimizando. O jogo não tá pesado, o jogo tá bem levinho, como é a primeira versão e tudo mais. Então, assim, tá bem levinho, bem de boa. Deixa eu voltar aqui o timing, galera, ó. Show, ó. Pra Mike na parte aqui da manhã. Então, assim, como eu falei, vai demorar aqui mais, pessoal, pra poder conseguir carregar aqui todo o caminhão, ó. Só depois que eu carregar todo o caminhão que vai liberar pra mim aí seguir viagem. Então, tem que fazer aqui todo o trabalho. Na versão de Android, eu acho que os comandos na tela não vai ser tão complicado, não. Aqui pelo PC, né, é mais fácil, obviamente. Então, assim, pelo celular, eu acho que vai ser um pouquinho complicado pelo fato dos comandos. Às vezes tem muitos comandos ali, ó, pra você tá conseguindo controlar nos dedos, ó. Então, vamos carregar um pouquinho também aqui da Julieta, que a gente vai ter que tá colocando aqui, ó. Eita, calma aí que... Aí, ó. Aí, ó. Aí sim, hein. A gente vai pegando o jeito aqui da coisa. E assim, pessoal, tem vários outros tipos de trabalho, né. Eu acho que tem também carregar areia, terra, enfim. Tem umas áreas, cara, muito legal, tipo off-road mesmo. Essa área aqui é uma área até que meio que assim dentro da cidade. Mas tem áreas aí, né, fora... Fora, né, da circulação da cidade. Você está vendo. Aqui tá meio que dentro da cidade, ó. Uma área, tá vendo? Dentro da cidade, mas tem também aí as áreas bem rurais assim mesmo. Que eu vou trazer nos próximos vídeos aí, ó. Calma aí, dá um ré aqui porque... Eu quero ver, pessoal, se eu compro, né, pros próximos vídeos aí, o cavalo mecânico agora, né. Tipo assim, pra gente tá transportando essa carregar... Essa... Esse retroescavadeira aqui, né. Enfim, a escavadeira, a retroescavadeira. É, e aí a gente tá transportando aí, no caso, outros maquinários. A gente precisa de um reboque prancha, né. Um reboque prancha aí. E também precisa de um cavalo mecânico. Então, como a minha empresa tá sendo criada, enfim, ainda, eu não tenho aí esse reboque. Cara, eu quero ver como que eu vou pegar aquelas pedras que caíram lá do outro lado. Mas, enfim, vamos que vamos, ó. Como eu falei, é meio complicadinho aqui essa questão. Ah, voltou ali, ó. Show. Então, assim, né. Eu tô gostando muito do jogo, pessoal. Assim, a questão, o pessoal pergunta assim. Ah, mas será que vale a pena comprar, mano? Vale. Assim, o jogo foi lançado. É versão beta ainda. Tá bem simplesão. Falta algumas coisas. Falta corrigir alguns problemas, né. Que eu já percebi aqui. Mas, cara, tá muito legal. Vale a pena comprar, sim. Pra quem tem um PCzinho aí, fraco e tudo mais. Pode comprar que tá bem leve. Eu tô jogando... Galera, eu tô jogando tudo no ultra, mano. Mas, assim, o jogo tá tão leve que mesmo quem tem PC fraco vai conseguir jogar tudo no ultra. Porque, realmente, o jogo tá bem leve, bem otimizado, ó. Ah, não, 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 não. Isso, ó. Cara, isso aqui é a última parte, ó. A última aí, né. Demorou um pouquinho, como vocês viram, ó. É porque, realmente, pessoal, é assim. Até você acostumar a pegar aqui os comandos, ó. Demora um pouquinho mesmo. Cara, só vai aparecendo mais, ô louco. Olha lá. Eu achei que era as últimas aqui e já vai aparecendo mais pedras. É, brincadeira, viu. Deixa eu ver aqui, ó. Consegui. Tô faltando uma ainda. Isso, ó. Show. Calma aí que você vai derrubar aqui. Aí, ó. É, eu mudei aqui pro... Acho que foi, pessoal, ó. Não sei se foi ou não. Vamos ver. Eu acabei mudando aqui de maquinário. Acabei mudando, na verdade, pro caminhão, né. Não sei o que eu fiz aqui direito. Acho que eu apertei algum botão que acabou mudando aí, ó. Mas vamos engatar aqui a Julieta, ó. Eu acho que... Ah, já deu já. Então, no caso ali, não precisa mais a gente tá... A gente tá, né, colocando mais porque o carregamento já foi concluído, ó. Não deu tanto assim, né. Mas, enfim, né. Demora. Leva-se um certo tempo. Demora bastante. Então, vamos que vamos saindo aqui, ó. Calma aí que eu vou derrubar a barraca de dogs aqui, ó. De cachorro quente. Caminhão agora, mano, tá... Pesado e... Grandão. Olha só. Então, galera, tá muito top. Mano, eu esperei muito por esse momento, ó. Realmente dirigir, ó. Botar pressão aqui na Scania, né. Que é realmente um caminhãozão bem legal. Um dos caminhões mais tops aqui. É claro, né, mano. A Scania também tem Volvo. Tem caminhões MAN, né. Tem outros tipos de veículos também que eu mostrei no vídeo anterior. Se você não assistiu, assiste aí, beleza? Olha o ronco do caminhão, ó. Se liga. A buzininha também que tá bem legal, ó. Então, vamos que vamos, né. Tem a... Tá marcando ali no GPS, como vocês podem estar vendo. Tem um GPS ali que vai marcando aí, né. A nossa rota, né. A nossa trajetória. Então, o painelzinho aqui por dentro também, ó. Ficou bem bonito a modelagem. Eu gostei muito. Eles capricharam bastante, ó. O painelzinho todo original, né. Tem uns detalhes ali bem interessantes, ó. Deixa eu estar alterando aqui um pouquinho o ângulo da câmera. Assim, galera. Eu gostei também da física, né. Do modo geral, assim, do jogo. Os gráficos também tá bem bonito, só. Tem uma... Como tá tudo no Ultra, enfim. Tudo mais. Então, a resolução aqui fica... Cara, incrível, ó. E é isso aí. A gente saiu lá da obra, tá vendo? Lá embaixo, ó. Agora, vamos que vamos, né. Fazer aqui o transporte dessas pedras, ó. Tem várias pedras aí, ó. E o mais legal, como vocês viram, galera, que realmente envolve a categoria simulação, né. Você pega o veículo, vai até a empresa, carrega o veículo, faz o transporte. Assim, eu não sei esse tipo de reboque aqui, né. No caso, esse caminhão aqui. Eu não sei como que vai ser na hora de descarregar lá, né. Você tem a opção de basculhar. Ah, enfim, eu ainda não testei a primeira viagem que eu tô fazendo com esse tipo de veículo aqui, ó. Mas tá muito top, cara. Que mais esse embegradou também. Eita, calma aí que eu tô... Eu passei ou não? Ah, não. Tem que continuar aqui mesmo. Achei que era pra descer ali, ó. Que eu mais gostei também, pessoal. Deixa eu dar uma reduzida aqui, porque... Perdeu o embalo, ó. Caraca, mano. Perdeu o embalo mesmo, ó. Dá uma reduzida aí, filho. Isso, ó. Ah, agora... Agora sim. Deu uma reduzida aqui, porque... Perdeu o embalo. Mas é o que eu mais gostei também, pessoal. Foi do mapa, né. O mapinha aqui, cara. Tá bem agradável mesmo. Tá bem bonito, né. Tem algumas regiões, algumas partes aqui do mapa. Em específico, cara. Que são muito bonitas. Tem uma parte de serra. Uma parte também, como eu falei, off-road aí. Pra esse caminhão aqui. Então, vou ver se eu consigo... É... Meio que uma mineradora, né, galera. É meio que assim, uma área de mineração, enfim. Uma área totalmente fora da cidade, né. Só estrada de terra. Então, eu vou ver se eu consigo localizar ela certinho. E o próximo vídeo aí, trazer pra vocês mostrando, né. Jogando e mostrando aí. Então, é muito importante o seu joinha. E comentar aí também. Deixa nos comentários aí. Se você tá gostando, tá curtindo. E se você quer mais vídeos aí. É ideia do Truque e Logistics Simulator aí. Esse mega lançamento, hein. Olha aí, ó. Passando aí, né. De Scania, chefe. Esse caminhão aqui, galera. Só tem Scania, viu. Esse modelo aqui, ó. Quatro eixos aí. É... Caçamba, né. Basculhante, ó. Só tem mesmo. É... Modelo da Scania, né. Os outros modelos de caminhões são cavalo mecânico. Então, eu quero ver se o próximo caminhão que eu compro. Eu compro aí, no caso, o Volvo, né. O Volvo também ficou top, cara. Então, eu quero ver se o próximo caminhão que eu for adquirir aqui da empresa vai ser um cavalo mecânico Volvo. Aí, eu vou mostrar pra vocês como que é, né. Você pega, no caso, aí a carreta prancha. E pode estar fazendo transporte aí de maquinários. Calma aí que tem um Volvo fechão carinha ali, ó. Vou mudar de faixa aqui, ó. Show. E é isso aí, ó. Vamos que vamos na pressão. O mais legal, pessoal, é que dá pra você também mudar o time aqui, ó. Por exemplo, ó. Colocar de noite. Olha aí a iluminação também à noite, ó. Como o jogo tá indo em beta, tem uma funçãozinha aqui embaixo, ó. Como vocês podem tá vendo aí. Que é o time, ó. E eu posso vir aqui, ó. Tá vendo? Ajustar o time de acordo que eu quiser, ó. Tá vendo? O horário que eu quiser aqui. Pra ficar bem legal também, ó. Assim, o único problema, né. Que eu achei jogando o jogo. Claro que tem alguns bugzinhos aí. Foi o tráfego de veículos. Assim, flui bem. Porém, alguns carrinhos em específico. Tem uma caminhonete. Ela ainda não apareceu. Mas já já vai aparecer. Essa caminhonete, galera, é a caminhonete mais problemática, né. Ela meio que buga-se no trânsito, ó. É uma caminhonete aí, Dodge Ram, cara. Vocês veem uma Dodge Ram circulando aí. Vai ser uma caminhonete problemática. Porque ela acaba bugando. Tem hora em alguns pontos específicos do mapa. Olha lá, tá vendo? Olha passando lá, ó. Aí, ó. Aquela ali, ó. Ela acaba bugando. Tem hora que ela, assim, ela dispara igual um foguete. Tem hora que ela anda normal. Tem hora que ela buga. Ela fica parando, assim. Anda um pouquinho, para. Anda um pouquinho, para. E, tipo, se você pegar alguma subida, alguma coisa, mano. É muito lenta. Enfim, acaba bugando tudo. Então, é complicado, ó. Eu vou estar entrando aqui no posto. Eu acho que até passei aqui no vídeo, no outro vídeo que eu fiz, ó. Passei aqui durante a noite. Agora, retornando aí durante o dia. Olha só. Deixa eu mostrar para vocês aqui os detalhes, ó. Então, é uma G440. Olha lá, ó. G440 no quarto eixo, ó. Quatro eixos aí. Na Julieta. Olha aí, ó. É, Julieta aí. Tá pesado. Nem tanto, vai. Nem tanto. Porque essas pedras aqui, cara. É pesada, porém, se tivesse capacidade de 100% ali, estaria mais pesada, obviamente. Mas, como é um G440, dá conta tranquilo, ó. Então, olha que show, mano, ó. Eu gostei muito desse caminhão. E detalhe, pessoal. Dá para modificar o caminhão. Dá para você ir lá no menu do jogo. Eu vou mostrar isso no próximo vídeo aí. Eu vou mostrar. Dá para você ir lá no menu do jogo, modificar, assim, a pintura, a cor, né, do vidro. É a cor também do detalhe aqui, da iluminação, né, do pai, no quadro de instrumentos ali, ó. Dá para você alterar. Enfim, são mudanças simples, porém, que fica bacana. Pelo menos você pode mudar alguma coisa do veículo, já que skin mesmo não tem. Isso não é a proposta do jogo, isso aí. Então, eu quero ver se está chegando já para a gente estar descarregando aqui a nossa carga. Para vocês acompanharem aí, no caso, a viagem completa, né. Está demorando um pouquinho, pessoal, como vocês podem ver aí. Porque a parte mais demorada, na verdade, foi a parte lá onde a gente carregou o caminhão, né. Carregar o caminhão mesmo é a parte mais difícil e mais demorada, né. Mas, assim, depois que você pegar o comando do maquinário, já era. É difícil no começo, né. Até você acostumar com os comandos ali, enfim. Então, eu quero ver como que vai ser a versão de Android, né. Como que vai ser a acessividade, né, dos comandos na tela. Ai, galera, essa caminhonetezinha aí que é o problema, mano. Ó, agora está de boa, mas, de repente, mano, buga ali, já era. Aí complica a vida de todo mundo, ó. E a gente não pode danificar a carga, porque senão a gente acaba perdendo, né, no valor. É, o valor aqui da nossa viagem. E também tem o sistema de danos realista. Por exemplo, se eu bater o caminhão aqui. O caminhão vai amassar, vai ficar danificado mesmo. Então, o sistema de danos realista funciona de verdade aqui no jogo, ó. A gente já está quase chegando. Deixa eu dar uma olhadinha que está de boa. Está quase chegando ali já, pessoal. Ah, a gente está levando para uma outra obra, olha só. Pelo jeito é, ó. Para uma outra obra ali, ó. Deixa eu ver, está de boa. Eu tenho que descobrir aonde que eu vou descarregar isso aí. Tem algum ponto marcado aí. Deixa eu ver, eu acho que está lá na frente, ó. Ah, está lá na frente. Ah, galera. Eixo de elevação, ó. Eu acho que eu vou ter que manobrar isso aqui de ré. Calma aí. Olha lá, está vendo? Eixo de elevação. Então, eu vou ter que basculhar. Isso, bater o caminhão aqui primeiro. Ó, então eu vou ter que basculhar ali. Calma aí. Deixa eu dar um ré nisso aqui. Engata ré. Show. Estou indo bem devagarzinho aqui para poder... Olha lá, ó. Está vendo? Apareceu do outro lado da tela ali, ó. Eixo de elevação. Então, vamos que vamos, ó. Deixa eu colocar a câmera nesse ângulo assim. Ah, olha lá. Basculhando, ó. Tem todo o comando aqui. E as pedras vão se soltar, ó. Olha lá. Já soltou as pedras, está vendo? Deixa eu puxar um caminhão um pouquinho para frente para poder liberá-las aí, ó. Show. Então, a parte aqui de trás já foi, ó. Já foi. Beleza. Falta... Deixa eu só desengatar aqui. Acho que tem como desengatar. Tem. Show. Então, vou estar... Como já foi desengatado ali, já foi descarregado. Então, vamos só para a parte... Engatar ré. A parte aqui da... Desse outro aqui, ó. Ó, show. Então, vamos basculhar aqui novamente, ó. Olha aí. Calma aí. Deixa eu colocar a câmera nesse ângulo, ó. Olha aí, galera. Tudo realista mesmo. Então, valeu a pena você conferir até o final, ó. Demorou um pouquinho aí, mas enfim. Olha lá, ó. As pedras aí já vão caindo, né? Deixa eu puxar o caminhão um pouquinho para frente para poder descarregar tudo, ó. É isso aí, ó. Transporte concluído. Três estrelinhas. Não perdemos nenhuma grana. E eu consegui fazer aqui, né? Agora vamos abaixar aqui novamente, ó. Deixa eu ver. Calma aí. Deixa eu ver como que abaixa isso, galera. Ah, aqui, ó. De boa. Aqui agora, no caso, ensina só você basculhar, porém, abaixar mesmo, ó. Aê. Abaixar mesmo, eles não ensinam, não. Mas enfim, conseguimos aqui, ó. Saindo um pouco na pressãozinha aqui, ó. Ah, moleque, hein. Ó, ó. A gente faz até um drift para finalizar aí em grande estilo. Deixa eu parar ali do lado do outro, do companheiro aqui, ó. Então tem um íconezinho, se eu quiser pegar outra carga, né? Continuar aí as viagens, ó. Deixa eu parar aqui do lado do parceiro, né? Que está com outro caminhãozinho aqui, ó. Vamos só basculhar aqui também, só para a gente estar ficando igual ele, ó. Então a gente pode basculhar aqui a qualquer momento. Não é só com carga, não, ó. Olha aí, ó. Só para finalizar aqui o vídeo. É isso aí, então, né, pessoal? O que vocês acharam? Gostaram? Curtiram? Deixem seu joinha, o seu comentário logo abaixo. O link do jogo está aqui embaixo na descrição do vídeo. Comenta aí se vocês querem mais vídeos aqui, né? Do Truque Logistics Simulator. É claro que eu vou trazer mais conteúdo bacana. Eu quero ver se o próximo vídeo eu já compro a carreta aí, realmente. Para a gente pegar e mostrar para vocês como que é o transporte de maquinário pesado mesmo, ó. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!